Olha, vamos agora entrevistar também ao vivo, mas de forma aí através de Skype, né? Conversar com o Wagner França, ele é roteirista, dançarino, um dos coordenadores do grupo de Parafauclore, o grupo Parafauclore, Parafauclórico, o nome do grupo é isso, Parafauclórico, Kaila Martins. Esse grupo é formado de jovens, né, por jovens do bairro Monte Castelo, que trabalham com diversidades culturais, folclóricas e também muita coisa interessante que a gente vai saber é agora, o pessoal que mexe com a arte, como sempre aqui no Monte Castelo, as pessoas se destacam, né, quando se fala nessa forma de encenar. Bom dia, Wagner, como é que vai, meu irmão? Tudo bem, Wagner? Bom dia, tudo bem, agradeço a oportunidade por estar aqui, né, junto com vocês, para falar da importância, né, de desfazer cultura num momento tão difícil. Eu queria que você fizesse um apanhado aí um pouquinho, fizesse um esboço aí, o que o bairro Monte Castelo representa para a cultura, né, porque aí são várias, várias etapas do ano que vocês desenvolvem aí, projetos culturais bastante interessantes. Faz um pouquinho do apanhado aí, dessa parte artística do bairro Monte Castelo. É, o nosso bairro, né, ele tem esse apanhado da parte artística na capital aqui, Tite Teresina, a gente tem um grupo de teatro, né, um dos grupos mais antigos do Piauí, né, que é o do grupo teatro da Via Sacra. Temos a quadrilha junina, a Asa Branca do Agreste, também uma das mais antigas do Piauí, que é situada também no Monte Castelo. E temos também o grupo para folclórico, Caia Martins, que é um grupo que vai fazer agora um ano, dia 1º de setembro ainda agora. O maior artístico que o grupo para folclórico, que leva o nome da Caia Martins, desenvolveu aí esses dias? Olha, em um ano de existência, em menos de um ano de existência, a gente fiz, a gente gravou dois videoclipes, né, devido à pandemia, a gente não tinha como fazer lives, a gente decidiu, junto com a diretoria, criar videoclipes, né, cada videoclip, ele cria uma narrativa de uma história, homenageia uma personagem com algo importante que fez parte da nossa história, né. No ano passado, a gente fez homenagem às lavadeiras ribeirinhas, né, tivemos esse vídeo já lançado, né, está no canal da Caia Martins, que está passando aí, a Lavadeira Rainha, que foi gravada em uma das cenas em frente à Igreja do Amparo, no centro, e também no mirante do Monte Castelo. Muito bacana, e aí vocês vêm que também explorando não só a cultura, como também a cidade, como paisagens interessantes, não é isso? E aí, qual vai ser a próxima homenagem? Qual é o próximo projeto? O próximo projeto já foi lançado, que foi o Sagrado, já está disponível no YouTube, né, o Sagrado, ele traz uma referência em dizer que o Sagrado é tudo o que envolve, né, tudo o que envolve a vida, tudo o que envolve o amor, toda a forma de existência na vida é o Sagrado. O Sagrado, ele veio apanhado desde os escravos, a história passa, sobre suas religiões africanas até chegar ao momento é junino. Então, o Sagrado somos nós, né, o Sagrado, ele está em todas as vertentes da vida, né, que simboliza a religião, que simboliza o amor, né, e nesse vídeo, o Sagrado que está passando agora, ele traz essa reflexão desde a época da escravidão, onde os escravos, eles tinham as suas manifestações culturais reprimidas, né, e a gente quis abordar esse tema, né, nesse, tipo, nessa, nessa simbologia que é de grande importância para a cultura afro-brasileira. Foi muito reprimida, mas ainda bem que até hoje, né, resistentes como você e outras pessoas mais, deixam sempre viva essa chama, esse fogo dessa religião que é tão importante para os africanos, né, para a gente, que eu também me considero africano, olha só, minha tataravó foi libertada aí na lei do ventre livre, foi, deixou de ser escrava, tataravó, esquina lá, mas foi bem perto, a gente conheceu, foi a avó da avó Laura, a mãe do meu avô, pessoal lá de Fronteiras, não, de Oeiras, né, Colônia, Colônia do Piauí, Colônia que era formada, é, formada ainda por grande parte de pessoas que eram escravos. Oeiras, a minha família, a minha família, 90% é de Oeiras, né, uma cidade também, que é a primeira capital do estado, né, que também guarda memoráveis lembranças daquela época, então, todo esse segmento é que isso estuda. E Colônia também, né, que fica logo após Oeiras, uns 40 quilômetros. Colônia. Né, pois então, quem conhece Colônia do Piauí vê que a maternidade mãe Laura, que leva o nome de mãe Laura, que foi minha bisavó, foi a parteira lá daquela cidade, e também o sangue de escravo corre forte nas vias delas. Meu avô era negro, muito bacana. Bem, e onde é que a pessoa pode curtir, pode ver, então, esse trabalho que eu acho lindo, maravilhoso, onde é que a pessoa pode ver? As pessoas podem acessar no canal do YouTube, Caira Martins, né, e também ir no Instagram, onde tem todas as fotos, essas fotos lindas que foram feitas pelo fotógrafo Diogo Dolina, né, o figurino, todo o figurino artístico foi feito por Lucas Salles e Leonardo Barbosa. Agradecer a toda a equipe, o Júnior Leal, que é o diretor de cena, João Marle Moreira, o Guilherme, que fez toda a parte de adereço, né, agradecer também a cidade de Duque e Bacelá Maranhão, que foi essa última cena do Sagrado, foi gravada em Duque e Bacelá Maranhão. Agradecer a toda a equipe que colaborou com esse projeto, que não é fácil, né, que está aí, eu gostei muito do resultado. Ó, meu amigo, eu estou vendo aqui essa produção, foi muito, foi caro para vocês terminar todo esse projeto, né, que é uma produção muito grande, uma produção muito apurada, muito sofisticada, né, foi muito esmero, muito estudo e também muito dinheiro para fazer tudo isso, né. A gente fez, Laércio, inclusive, uma vaquinha online para a gente fazer, para concluir o projeto, né, a gente fez uma vaquinha online, muitas pessoas ajudaram com o que podia ajudar, né, e deu certo, a gente conseguiu, fez o videoclipe na medida do possível. Mas foi muito bem feito, viu, adorei. Então, repete de novo o endereço para a gente encerrar a nossa entrevista aqui para as pessoas que não pegaram, como é que pode ver todo esse trabalho maravilhoso, ir lá e conferir. Para acessar todos os videoclipe, o make-off, de toda a produção, Laércio, antes de tudo, eu queria agradecer ao Matheus, que ele que fez toda a edição de vídeo, e o Davi e Patrício, de Fortaleza, que fez toda a trilha sonora. Toda a nossa trilha sonora, ela é autoral, né? Ai, que bacana. Todo é autoral. Muito bacana, muito bacana, então. A produção foi gigantesca, tá bom? Muito bacana. E para seguir a Carla Martins, assistir os vídeos do YouTube, você acessa a Carla Martins pelo canal do YouTube e pelo histórico da Carla Martins OF, que você já vai ter já de cara toda a sua, toda a produção, todos os make-offers e todo o material que está disponível. Grande Wagner França, aqui comigo no Cidade Viva, falando de um assunto muito, mas muito importante para a nossa cultura, tá bom? E a gente fica aqui, sempre à disposição, para você desenvolver o trabalho aí e a gente divulgar para o povo aqui, tá bom? É uma janela que a gente abre sempre para a cultura do Piauí, tá bom? Agradeço. Eu fico muito agradecido pela oportunidade, pelo convite, né? E a cultura é isso, é a gente se ajudar, é divulgar, né? Que isso é de grande importância, né? Valeu, muito. A gente, para a gente, é trabalhar com a sinergia, com a energia, né? Que é de grande importância para a sociedade de hoje. Valeu. Obrigado, diz a gente aqui da TV Cidade Verde, por você trazer esse trabalho belíssimo, tá bom? E um abraço e parabéns para todos os componentes aí desse grupo maravilhoso que está levando a arte, não deixando morrer nossa cultura. Grande abraço. Abraço. Valeu. E aí